...presença e posicione a digital no leitor observando se a presença foi cooptada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º, artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da Sra. L. da Costa, Coordenadora de Comunicação Esportiva da Assessoria Especial de Comunicação Social do Ministério da Cidadania, publicado no Diário do Legislativo, dia 11 de setembro de 2019, em resposta ao requerimento nº 920, barra 2019. Oficio dos Senhores. Luiz Ricardo de Medeira Santiago, diretor de Relações Governamentais da Vale S.A., publicado no Diário do Legislativo, dia 26 de junho de 2019, em resposta ao requerimento nº 1212, barra 2019. Rodrigo Pacheco, senador pelo Estado de Minas Gerais, publicado no Diário do Legislativo, dia 11 de setembro de 2019, em resposta ao requerimento nº 1216, barra 2019. Dante de Matos, diretor-presidente da Codenj, publicado no Diário do Legislativo, dia 11 de setembro de 2019, em resposta ao requerimento nº 1421, barra 2019. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei nº 3204, barra 2016, em segundo turno, da qual avoca a relatoria. Passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e a votação dos requerimentos. Indagam os deputados se algum tem algum requerimento. É a hora de eu passar? Eu possuo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, coronel Henrique. Apresento aqui, presidente, um requerimento, e aí eu levo a presença dos demais companheiros, deputado Bruno Engler, deputado Mauro Tramonte, a importância de um programa, Mauro Tramonte, que é, ele é realizado pelo Ministério da Defesa, que se chama Programa Forças no Esporte, Profesp. Eu solicito uma audiência pública para debater, em local ainda a ser definido, esse programa desenvolvido pelo Ministério da Defesa, com apoio da Marinha, do Exército Brasileiro e da Aeronáutica, em parceria com os Ministérios da Cidadania, da Educação e da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, como política pública para a promoção da cidadania, valorização pessoal e redução dos riscos sociais, por meio de práticas e ações esportivas e atividades socialmente inclusivas. O que é o Profesp, senhor presidente? É um programa que basicamente funciona um contraturno escolar, que é financiado por um recurso do governo federal. Escolas e prefeituras que possuam adolescentes e crianças em situação de vulnerabilidade, elas se candidatam e, a partir daí, os núcleos de atividade esportiva do Profesp e o núcleo de atividade paradesportiva também contam com a parceria da comunidade, da iniciativa privada e de seguimento dos poderes públicos e privados e do sistema esportivo organizado civil e militar. Então, eu solicito a vossa excelência que nós realizemos essa audiência pública aqui na Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Com a palavra, o deputado Mauro Tramonte. Senhor presidente, demais colegas deputados, cada vez mais eu fico orgulhoso de fazer parte dessa comissão, porque é uma comissão que realmente valoriza aí e procura cada vez mais valorizar o esporte do nosso Estado. E nós temos que ver também que, com essa valorização, nós estamos ajudando, de uma maneira ou outra, realmente, aí os atletas, as entidades e os órgãos envolvidos. Eu gostaria de apresentar o requerimento aqui à comissão, para que seja formulado o voto de congratulações com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, lá do sul de Minas, Poços de Caldas, pela realização da colônia de férias Poços Ativas. Ela ofereceu gratuitamente atividades esportivas para crianças, jovens e adultos naquele município. A colônia de férias lá, ela oferece atividades todas gratuitas para crianças, jovens e adultos, de manhã e à tarde. O público pode, então, praticar futebol de campo, jiu-jitsu, hip-hop, ginástica, xadrez, oficina de origami, skate, dança, futebol society, femininos, dentre outros. Então, a colônia de férias, ela foi até o dia 27 de julho deste ano. Então, acredito que nós possamos fazer, Sr. Presidente, esse voto de congratulações, que é de suma importância, porque está também incentivando o esporte em nosso Estado. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Sr. Presidente, outro requerimento aqui. Nós estamos sabendo que estão acontecendo as Olimpíadas em Lima, né? O Pan-Americano, né? O Pan em Lima, os Jogos Pan-Americanos. Nós queremos, Sr. Presidente, junto a esse requerimento aqui, para manifestar ao Sr. Ícaro Miguel, da Confederação Brasileira de Taekwondo, porque ele foi aí campeão, conquistou a medalha de prata, para o Sr. ter uma ideia, no Taekwondo, na categoria 80 quilos. Desde pequeno, ele sofre com um problema de visão. Ele já teve, inclusive, indicação de transplante de córnea, esse cidadão. Contudo, por enquanto, preferiu dedicar-se ao esporte e, com toda a dedicação, alcançou essa vitória nos Jogos Pan-Americanos. Então, ele é mineiro e ele conquistou aqui essa medalha. Se eu não me engano, ele é de... Deixa eu ver ele aqui. Ele é de... Não, ele é... É um... Deixa eu ver aqui. O Ícaro. Ele é de Betim, para nós termos uma ideia. O Ícaro é de Betim, né? Mas é mais um mineiro que está ganhando essa medalha. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. E, do mesmo jeito, Sr. Presidente, no requerimento aqui, 3451, Também, parabenizar o atleta Maicon Andrade. Ele é de Justinópolis, Ribeirão das Neves. E, na disputa, ele ficou com o bronze na categoria aqui de Taekwondo, acima de 80 quilos, vencendo aí vários adversários. Então, mais uma vez, o que nos deixa bem satisfeitos, Sr. Presidente, que eu disse que ia fazer parte dessa comissão, e essa comissão poder aí reconhecer, parabenizar os nossos atletas mineiros. Atletas mineiros que estão realmente fazendo história aí na parte internacional. E temos ainda, não podemos esquecer, o tenista de Uberaba, o João Menezes, que ganhou a medalha de ouro na competição individual ocorrida no último domingo. Então, é esse o requerimento, Sr. Presidente. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu sou. Ok. Eu gostaria, hoje, a nossa primeira reunião no segundo semestre, eu vou entregar, passar a mão dos novos colegas, Coronel Henrique, nosso colega deputado Bruno Engler, e o deputado Mauro Tramonte. Obrigado. Um resumo e a explanação do que foram os nossos trabalhos aí no primeiro semestre desse ano. Nós fizemos seis eventos realizados, audiências públicas, audiências de convidados, prestação de informações, proposições como os projetos de lei, voto de congratulações, pedido de informações, pedido de providências, várias ações, e que nós conseguimos fazer seis eventos realizados, 15 proposições, 36 requerimentos aprovados, oito pedidos de providências e duas visitas técnicas. É uma demonstração do nosso trabalho, e dizendo que esperamos, no segundo semestre, ser muito mais pungente, muito mais profícuo. Esta comissão pretende fazer duas reuniões pelo interior de Minas. Vamos levar aí, tomar o conhecimento do nosso esporte pelo interior de Minas. Uma, já vou fazer um requerimento, que seja na cidade de Pousa Alegre, lá na sua região, caro deputado Mauro Tramonte, para que possamos reunir toda aquela região e enxergar de perto o esporte mineiro, o esporte amador, como que ele se desempenha, como que ele vem fazendo o trabalho lá. Este ano é um ano espetacular, um ano de Pan-Americano, vamos ter o Pan-Americano Paralímpico também, e aqui é o nosso caminho de dar visibilidade. Penso também, Coronel Henrique, deputado Bruno e deputado Mauro Tramonte, de convocarmos uma audiência para analisarmos o que foi a Copa América em Minas Gerais, quais os impactos que gerou. Tivemos um grande evento no final de semana em Uberlândia, e nós precisamos compilar esses grandes eventos e para mostrar a força do esporte em Minas Gerais. Precisamos tomar novas diretrizes, formular uma nova diretriz para Minas Gerais. acho que esta comissão, e aí conclamo que façamos junto, uma nova lei do incentivo do esporte, com mais punjança. O Rio de Janeiro tem uma lei do incentivo do esporte muito melhor do que a nossa, com muito mais capacidade, e acho que somos homens ligados ao esporte, precisamos de fazer isso. Então, começamos hoje o nosso segundo semestre, espero contar com a colaboração de todos os nossos companheiros, nossos colegas, que gostam do esporte, que trabalham pelo esporte, e que eles tenham aqui, nesta comissão, a sua real dimensão da força desse esporte em Minas Gerais. Temos várias ações propostas aí para o segundo semestre, vamos implementá-las, e, mais uma vez, a colaboração de cada um é fundamental para o crescimento do esporte em Minas Gerais. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, coronel Henrique, deputado coronel Henrique. Muito obrigado. Informar a vossa excelência, acredito que eu já tenho feito, que após aquela audiência da Assembleia Fiscaliza, eu protocolei um projeto de lei com a reformulação dos índices da lei do incentivo ao esporte. Estamos em tratativo e certamente traremos aqui as discussões para dentro da comissão, porque sem essa comissão nós não conseguiremos êxito. E eu gostaria também, agora eu vi que estava aqui, porque foi protocolado em plenário e deve chegar aqui na semana que vem, mas o senhor citou com relação ao evento em Uberlândia, e eu protocolei um requerimento para formular votos e congratulações, deve chegar aqui na semana que vem, com a Federação Mineira de Vôlei, pela competência na organização do torneio pré-olímpico de voleibol feminino, realizado entre os dias 1º a 3 de agosto, em Uberlândia, evento de grande envergadura, disputado no interior de Minas Gerais, projetando o município de Uberlândia e Minas Gerais para todo o Brasil e também para diversos países. Também um resultado brilhante que nós tivemos em Uberlândia por ocasião dos Jogos Escolares de Minas Gerais. Eu solicitei que seja formulado o voto de congratulações com os jovens da direção do projeto social e esportivo Avança Judô de Vespasiano, pelas nove medalhas conquistadas durante a disputa do GENG 2019 em Uberlândia. E, por fim, também um voto de congratulações com a Federação Mineira de Judô pelo empenho em viabilizar a participação de grande número de judocas mineiros no Campeonato Brasileiro de Judô na classe sub-15 e sub-18, realizado recentemente na cidade do Rio de Janeiro e pela performance alcançada pelos nossos atletas. E dar uma atenção e ciência dessa manifestação ao senhor Nédio Henrique Pereira, presidente da Federação Mineira de Judô, prezado deputado Mauro Tramonte, pelo brilhante trabalho que esse abnegado faz lá na liderança e na frente da Federação Mineira de Judô. Portanto, senhor presidente, também eu aproveito essa oportunidade para apresentar a vossa excelência, parabenizando pela condução dos trabalhos, certamente quando a condução é feita por um homem que entende do assunto e que, sobretudo, trata o assunto, além de tecnicamente com paixão e com amor, os resultados começam a aparecer. Conte com o meu trabalho, conte com o meu empenho para que essa comissão continue caminhando bem aí no segundo semestre. Muito obrigado. Ok. Está bom. Mais alguma consideração, deputado Mauro, deputado Bruno? Não, por mim, tudo bem. Só parabenizar esse primeiro semestre que a nossa comissão ficou sob sua batuta aqui e, com certeza, nós vamos render muito mais do que nós já rendemos, senhor presidente. Isso aí. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos.